... chamada de Sol Nascente, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico inter-estadual de drogas, além de roubos e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 38 mandados nos estados da Paraíba, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. São 23 mandados de prisão, 30 de busca e apreensão e também o bloqueio de mais de 170 contas. A operação foi batizada de Sol Nascente, em virtude da principal praça de venda ser a cidade de João Pessoa, que tem o Sol Nascente. Em João Pessoa...